Ei, fala o teu nome verdadeiro, bicho. Fala de mentira. Fala teu nome verdadeiro. Você vai falar seu nome verdadeiro. Tu perdeu. Tu tá entendendo? Se você mentir, vai ficar ruim pra ti. Sai, sai. Não tira o capacete. Boa noite, RP-102, segundo sargento Gonçalves, carro S-solda, soldado Bruno Barça. Mão na cabeça. Mão na cabeça, trelaço de dedo. Abre a perna. Abre a perna da volta aqui hoje. Não, é lá na família dele. É? Ei. Pode falar, meu. Tem passagem. Tem passagem do nome. Não, não. Mão pra trás. Tá continuando a situação. Tô, meu, pô. Virui, sente pra mim. Fala o teu nome. Completo. E certinho, tá bom? Como? Olha pra nós. Qual é o teu nome? W. É, com W. O que vai gostar desse, ó? Tô, por 102. Clima de volta. Clima de volta. Clima de volta. Clima de volta. Sobe, então eu quero que eu não vá passar. E com dois L? E aí 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 Só metro teu nome cara Sem mentira W W 1 2L 2L Não tem E não Fala teu nome verdadeiro E aí Sem mentira Nome da tua mãe Nome da tua mãe Nome da tua mãe Nome da tua mãe Ei Fala teu nome verdadeiro bicho Para de mentira Fala teu nome verdadeiro Eu vou te dar uma chance Fala teu nome verdadeiro Porque senão você vai ser conduzido Pra ser feita a identificação Você só vai ter mais essa chance Se você mentir Vai ficar bem pra ti Fala teu nome verdadeiro Fala teu nome verdadeiro Tu tá devendo fazer o x Tá Tu tá devendo fazer o x Tá devendo Olha pra mim Você vai falar seu nome verdadeiro Tu perdeu Tu tá entendendo? Tu perdeu Nós vamos te conduzir Tá bom? Segura esse chapéu Bora Seu nome verdadeiro Como? Fala devagar Nico É Cara Tu perdeu Tu vai Tu vai Tu vai de boa Tu vai de boa Nós vamos te conduzir Sem agressão Na tranquilidade Mas tu perdeu Fala teu nome certo Sou vetro Primeiro nome Tu quebrou a tua mãe Tu quebrou a tua mãe É G Tu tá foragido pelo que? Trebes qual o nome da tua mãe? Fala o nome da tua mãe direitinho Olha o que pra mim Olha o que pra mim Tá com dois meses? Tá bom. Nome da tua mãe, cara? Topon RPC. Meu braço. E aí, Topon? Precisa de PRA. A gente tá com um cidadão aqui. Corajinho de dar justiça. Ele rompeu a tornozeleira. Tá com mais de dois meses, ó. Vamos só confirmar. Qual é a tua bronca, cara? Assalto, é? Assalto? Você tem homicídio também? Quantos assaltos tem? Eu acho que ele é recuído pela parte. Eu andei de pequeno, ó. Tem da posada. E aí, cidadão. Ninguém vai me sacanhar, não. Vamos fazer uma pergunta. Pode falar. Você já meteu quantos assaltos? Quantas broncas você tem? Muitas? Ah, tá meio já, tudo isso. Tá? É isso que a justiça tá aqui vivendo aqui. Não, eu tô até aqui agora, hein. Tá faltando só um ano e pouco. A minha badia tá acabando, né? Mas... A minha badia tá melhor. Quero ver se não. Quero ver se não. Quero ver se não. Eu tava aqui não, cara. Tu não tô. Tá, tá por um dedo mesmo. A gente teve o trofécio aberto. Não, não. Tá. Tu tem sete anos aqui pra cumprir. É outra bronca tua que caiu e tu nem... Não foi só pela pulseira, não, isso aí. Não. Tu tem outra bronca que caiu e tu nem está. Tu tava respondendo outro processo. Esse é só o essencial T1. Ele era sete, oito, três meses. Mas eu apaguei quase tudo. Tá faltando só um ano. Que fofo. Seu consultor via qual ponto, sim? Tu mora onde, cidadão? Preventório mesmo. Tá fazendo o que aqui na área? É que eu briguei com a minha mulher, eu já parei. E eu caí na vida. Entendeu? Eu tô usuário, eu tô usuário. Aí hoje tu ia aqui no Papoco? Eu tô usuário. Aí hoje tu ia vir aqui no Papoco? Não, ia lá na Gabineira. Na Gabineira? É. Tu veio andando lá do Esperança? Pra receber. Pra de... Pra de curar. Ei. Aí tu ia só, tu ia tentar meter um assalto por lá? Não. Tem certeza, cara? Eu não tenho certeza. Eu saí atrás, eu peguei por lá. Eu não. Devei alguns amigos, né? Tu é de qual facção criminosa? Não faço facção criminosa. Tu é colado em qual? É, o senhor sabe, né? Que aqui é tudo, né? Eu não sei. Então tu tá andando nessa área, tu só pode ser... Eu não sei dizer não. Eu uso droga, né? Você é de onde? Não, eu só uso droga, chefe. Eu só ando aonde que os caras vêm, entendeu? Até qual lado? Eu não sei comprar. É. O teu assalto foi aonde, cara? E o dia eu sei o usuário. E aí, o teu assalto foi aonde? Faz tempo, hein? Meu assalto foi em... Aqui, foi aqui. Qual local? Na estação. Tá com o meu dado em aberto ou tu vai ser conduzido pra Défona? Agora esse meu dado tá em tudo, tá vendo? Só becar. Então, essa é uma situação aqui, corriqueira, que acontece conosco, né? Vários mandados em aberto aqui, vários assaltantes, vários homicídios, que estão sempre mandando por aqui. E é costumeiro a gente abordar esse cidadão e usar de má fé, no caso, que ele usou, né? Ele tentou ludibriar a guarnição, ele mentiu o nome, porém a guarnição já é experiente com esse tipo de situação e já sabe como se comportar, né? Se dessemos oportunidade, com certeza ele teria fugido, né? Ele tentou se esquivar ali, mas graças a Deus deu certo, nós estamos tirando mais um cidadão que traz isso pra sociedade, né? Vários assaltos ele responde e tem uma pena até grande ainda pra cumprir. Tchau! 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 Tchau!